Está estudando para o concurso TRF4 e não sabe nem por onde começar no raciocínio lógico? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando a história das suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo eu vou falar com vocês tudo o que você precisa saber para arrebentar na prova do TRF4 analisando esse edital. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber conteúdos como esse aí no seu e-mail. Então vamos lá? Análise do edital do TRF4 raciocínio lógico matemático. Vamos falar sobre esse edital, o que ele tem, o que ele trouxe para você, muita gente perdida. Então a gente sempre gosta de falar com vocês para que vocês entendam e consigam desenvolver lá no dia da prova. Choribola? Mas antes, gostaria de mostrar para vocês mais um caso de sucesso do MPP, que esse é o nosso combustível, fazendo o impossível. O impossível é possível. Esse é o lema do método MPP. Nós pegamos pessoas que acham que é impossível aprender matemática, fazendo ser possível. Vamos lá. Da Glaucia Coradini. Titios, 15 anos, depois de nunca mais ter visto matemática, assisti algumas aulas do MPP no YouTube e percebi que não era impossível. Olha aí. Tomei a matemática como desafio pessoal e me inscrevi no curso. Dediquei 10 dias corridos exclusivos ao cursinho. Consegui gabaritar raciocínio lógico nas provas de analista e técnico judiciário do TJ Santa Catarina. Foram dois gabaritos. Olha que legal. O impossível é possível, né? Conselho dos bisúrios dos professores. As piadas dos professores e a forma leve e descontraída de ensinar matemática me fizeram gostar da disciplina, algo que nunca tinha me ocorrido. Olha que legal. Os caras são feras e te fazem aprender matemática de verdade. Valeu a pena cada centavo investido, mas ainda não acredito que o próprio Marcão tenha oito filhos. Isso daí é uma piadinha interna. Façam sem medo. Vale a pena. Então, se a Glaucia está dizendo que isso sou eu para dizer o contrário, conseguimos transformar a vida dela através do método MPP e ela aprendeu. Show? Então, eu espero que o próximo seja você. Agora vamos lá. Meu Instagram está aqui, prof.renatooliveira, e minha página também. Troca o like, sigo de volta, vai lá. Do Marcão está aqui, Marcão MPP, e a página Marcão. E simbora. Antes de eu falar com vocês do conteúdo, eu vou falar das informações preliminares, né? Qual o concurso, essas coisas todas. Vamos lá? Aqui, ó. Concurso Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Banco Organizador é a FCC, o cargo técnico e analista, né? Nível médio superior. Médio é técnico, superior analista. Número de vagas, cadastro de reserva. Mas tem uma coisa legal. Tem um estudo de caso, né? E se você pegar lá no edital, você pode baixar aqui. Não deixa de baixar. Eu já ia esquecendo de falar. Deixa eu até aparecer aqui pra vocês. Deixa eu aparecer aqui embaixo pra vocês. Não deixe de baixar o edital que está aqui embaixo. Que assim você entra na nossa lista VIP pro TRF4 e recebe conteúdos exclusivos na sua preparação. Além de participar do lançamento do nosso curso da pré-venda. Tá legal? Então, olha só. O que acontece aqui, pessoal? Uma coisa muito importante. É cadastro de reserva, mas se você olhar no edital que você vai baixar aqui embaixo. Tem quantos estudos de caso, né? As discursivas serão corrigidas. Mas, totalizando o técnico e analista, dá mais de 2.500. São mais de 2.500 que serão corrigidas em cada cidade, né? Então, acho que vale muito a pena aí pra vocês darem uma olhadinha com calma nisso daí. Tudo bem? A remuneração. Esse daqui é o cargo de analista que com os vencimentos pode chegar até 16.719. Essa é a remuneração máxima, né? O período de inscrição começou essa semana do dia 3 a 26. Então, vocês têm aí 24 dias de inscrição. Não perca. A taxa de inscrição, R$71,00 superior. R$61,00 médio e técnico. E a prova é no dia 4 de agosto de 2019, a prova. Show de bola? Então, dá tempo. Você se preparar aí com afinco aí. Você vai arrebentar. Agora, vamos lá. Prova objetiva. Vou ter aqui a prova objetiva. Bora lá. Deixa eu deixar só a tela, né? Ó, pra analista judiciário e área judiciária. São 16 de português, 4 de raciocínio lógico, né? Conhecimento específico são 30 e estudo de caso são duas questões lá. Tudo bem? E aí, ó, peso 1, eu tenho os conhecimentos gerais e peso 2 tem o conhecimento específico. Você tem 4 horas e 30 pra fazer a prova, tá? E aí, aqui, vem a tabela. Analista judiciário, oficial de justiça avaliador, 16. Português, 4 de raciocínio lógico matemático. Aí, analista judiciário, tecnologia da informação, já são 5 de raciocínio lógico matemático. Você tem a mesma coisa, 4 horas e 30, tá? Analista judiciário, sistema de tecnologia, também são 5. Técnico judiciário, ó, são 6 de raciocínio lógico matemático. Então, vai fazer uma diferença, tá legal? Então, ele vai fazer, né? Em tecnologia da informação são 5 e em segurança de transporte são 5. Show de bola? 5 de raciocínio lógico matemático. Então, é um assunto que sempre faz a diferença porque muita gente não estuda e aí acaba errando, né? Então, vamos lá, ó, conteúdo programático, pessoal. Vamos falar sobre o conteúdo programático. Vamos lá. De técnico judiciário. Isso daqui é o edital da FCC. Sempre tem isso no edital da FCC. Números inteiros e racionais. Operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Expressões numéricas. Múltiplos. E divisores de números naturais. Olha só. Essa parte de múltiplos e divisores de números naturais entra MMC e MDC também, tá legal? Problemas. Frações e operações com frações. Frações. Sempre cai, tá bom? Bom, agora vamos lá. Números e grandezas proporcionais. Razões e proporções. Divisão em partes proporcionais, que é direto ou inversa. E a FCC gosta de inversa. Regra de três, que é simples e composta. Porcentagem e problemas. Tudo bem? Isso aí é aquela partezinha que a FCC sempre cobra nos seus editais e que você sabe que sempre cai. Então tá aí, ó. Regra de três partes proporcionais e simbora. Tá? Essa parte de matemática eu acho que a galera não tem muita dificuldade de identificar. Acho que o problema tá aqui embaixo, né? A partir de agora a galera geralmente fica com muita dificuldade de identificar. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos, efeitos fictícios. Deduzir novas informações das relações fornecidas. Avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Gente, isso tudo de verde aqui, eu vou botar pra vocês. Isso tudo de verde aqui. Ele fala, fala, não diz nada. Quando ele bota isso, aqui ele tá trabalhando a ideia de... Vou trazer aqui pra cima. Ele vai trabalhar associações lógicas. Tá legal? Você tem que ficar ligado em associações lógicas. Tá? Verdades e mentiras. Basicamente isso, né? Resumindo. Isso tudo que ele falou é a parte de associações lógicas, verdades e mentiras. Tudo bem? Toda vez que você bater o olho no edital que tiver isso daí, ele tá trabalhando, na real, com associações lógicas, verdades e mentiras. Deixa eu lhe bola? Então, que eu fico bem claro aí pra vocês que ele tá trabalhando com isso. Agora, pessoal, essa parte aqui de baixo, compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal. Entram as proposições aí nessa parte, tudo bem? Raciocínio matemático é a parte da matemática mesmo. É, raciocínio sequencial, entra as sequências de letras, de números e tal. Orientação espacial e temporal, entra o calendário aí. Espacial é você saber ir pro norte, sul, essas coisas. Formação de conceitos, discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico, que a partir de um conjunto de hipóteses conduz de forma válida a conclusões determinadas. Aí tá tudo muito ligado a essa parte de associações lógicas, verdades e mentiras. Ou seja, o que vocês têm que estudar de raciocínio lógico? Vocês têm que estudar toda a parte de tabela verdade, de proposições. Tá bom? Quando você vê esse edital, o que que cai? Proposições, simples e compostas. Ok? Negações, que por sinal eles adoram negações. Equivalências, que eles adoram. É isso que vocês têm que estudar. Argumentos, tá? Argumentos, tudo bem? Aí tem que estudar associações lógicas, verdades e mentiras. A gente tem que estudar o princípio da casa dos pombos. Vou voltar aqui embaixo. Que a gente chama no MPP de... Da casa dos pombos. No MPP a gente chama de Teodema das Aradas, né? O cara tem que sempre pensar em... O cara está com muita sorte, com muita falta de sorte. É isso que vocês têm que estudar no raciocínio lógico dessa parte. Tudo bem? Calendários. Calendários, né? Que tá aqui, ó. Temporal. Na real são os calendários. Tá? É isso que vocês têm que estudar na parte de raciocínio lógico. Então, é o edital clássico da FCC, que eles cobram o tempo todo. Então, vocês têm muita prova aí pra resolver. Show? Esse é o técnico judiciário. Agora, analista e judiciário. Lembrando que esse técnico judiciário é pra todos os cargos de técnico. Analista, você tem que ver que tem um cargo... Se eu não me engano, esse daqui é o da área administrativa, que cai isso daqui. É basicamente o raciocínio lógico. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, relações fornecidas e avaliar conceitos, usadas. É tudo que a gente acabou de falar. Mas é você falar, não cai matemática. Pode sim, porque ele botou raciocínio matemático. Ou seja, os editais são basicamente iguais. Nesse daqui, como ele não colocou a parte da matemática, acredito que cai só o raciocínio lógico. Só essa parte aqui que eu falei pra vocês. Tudo bem? Show de bola? O raciocínio matemático aí vai ser uma coisa mais ligada, uma expressãozinha, que ele esconde as letras e tudo mais. Então, esse é o edital, tá? Agora, quando você vai fazer esse daqui, ó, analista e judiciário, sistema de tecnologia, da informação e infraestrutura, o edital já é igual ao primeiro, repara. Já é igual ao de técnico, tá? Números inteiros, adição, expressões numéricas, múltiplos divisores, razões e proporções, regras de 3%, estrutura de relações arbitrárias usadas para raciocínio verbal. Então, é igual ao de técnico. Ou seja, o que eu quero falar com você? Deixa eu falar aqui. O que eu quero falar com você? Os editais são basicamente os mesmos, tá? Exceto o analista judiciário da área administrativa, que é só a parte de raciocínio lógico. Tudo bem? Só a parte de raciocínio lógico, mas que ele pode botar tranquilamente ali. Ou seja, estude o que eu falei no técnico. Tudo bem? Estude o que eu falei no técnico. Tudo bem? Estamos tranquilos? Pensando nisso, o nosso curso que nós vamos lançar vai te preparar para os dois, tanto para técnico quanto para analista. Vai ser um curso 2 e 1 que vai te preparar para os dois. Então, como é que você faz para participar da pré-venda desse curso? Você clica aqui embaixo, baixa o edital, tá legal? Baixa o edital e automaticamente você já entrou na nossa lista VIP do TRF4. Você entrando na lista VIP do TRF4, você vai receber conteúdos exclusivos, além de participar da pré-venda e estar sempre recebendo conteúdo exclusivo do método MPP. Show de bola? Então, se embora, é isso. Espero que vocês tenham entendido e vamos à mensagem aqui. O edital. Porque muita gente fica perdido com esse edital. Então, eu mostrei para você o que você precisa estudar. Vamos lá. Nossas vidas são definidas por oportunidades. Mesmo as que perdemos. Perdemos. Então, você está diante de uma grande oportunidade. Não perca essa oportunidade, tá legal? Você tem uma grande oportunidade de fazer um mega concurso, de estudar com o método MPP na íntegra, tanto para analista quanto para técnico judiciário num curso só. Olha que legal. Então, não perca tempo. Baixe o seu material e entre na nossa lista VIP que nós estamos te aguardando para transformar a sua vida e realizar o seu sonho de ser servidor público. Beleza? Beleza, então, galera. Muito obrigado a todos. Foi um prazer. E eu volto. A partir de amanhã, eu e o Marcão vamos estar voltando com dicas diárias para o TRF4 e até o nosso aulão. Show? Valeu, galera. Um beijão. Até a próxima. Espero ter ajudado vocês. Valeu.